A gente tem, né? A gente tem aí, ó, uma smoke ainda. Caramba, interessante. Vem a flecha, vai ser pro bombeiro. Bols, Bols, Vini, Vini, 2x1. Bols, 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 Bols. O Cielo vem, na noção, faz a molotov. O Grim vai plantando, para de plantar. Vai guardar, Bols? Meu Deus. O Fallen matou o JT aqui. Eu tô na frente, eu acho. Quantos vocês estão aí? Fala pra mim que eu pauso. 1x10, 1x9, 1x8, 1x7. Fer, bora Fer, bora Fer. Bora Fer, acelera Tem o nosso vinho por trás Tem o nosso vinho por trás Calma, o Feng é perigoso, tem o nosso vinho por trás É o Fer, é o Fer, a gente vai sair É o Feng Classificamos, rapaziada Classificamos E eu digo classificamos porque Não querendo menosprezar os outros times brasileiros Mas a maior torcida brasileira Hoje no CSGOL é para a Imperial É para o Fer, fala em companhia E a Imperial que tinha uma tarefa muito difícil Uma chance muito pequena de se classificar Depois de ficar 1-2 no início da RMR Precisava ganhar 4 MD3 seguidas Para classificar para o Major Ganhou 1, 2, 3 E hoje contra a Cole Assim, se você acha que aquela partida contra a Cloud9 No último Major, na Overpass foi emocionante É porque provavelmente você não assistiu O que foi hoje Imperial vs Complexity Meu amigo, até agora não acredito Pleno 2022 E as pessoas ainda não sabem Que o CSGO.net É o site mais confiável de abertura de caixas do mundo O site com as melhores probabilidades do mercado E esse mês Utilize o cupom PLENO P-L-E-N-O Para ganhar 40% de bônus CSGO.net Cupom PLENO Link do site E do formulário O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Primeiro mapa Inferno Pique da Imperial E eu não vou falar que foi uma partida tranquila Foi tranquila no primeiro half Quando virou Começou a complicar Mas a Imperial ganhou Fallen e Vini arregaçaram o Fallen Tava com muita vontade de jogar esse Major Porque o que ele jogou é CD3 Enfim 16x13 para a Imperial E teve um momento Do Fallen passando uma cauta Sensacional Aí você vê a diferença de um chefe E de um líder Aqui galera O jogo de trocação de kills E leituras de idiotas Assim Tá pra eles Então mais do que nunca A gente precisa Daquela conversa que eu tive ontem Nós vamos mostrar a nossa mão Tá bom do outro lado Força de votação rolando Surpreende eles de outro jeito Tem que estar alternando Como a gente vai jogar Quem tá sozinho Tem que aguentar bronca Amigão Que confere o Boltz GTB Aguentar a boca no GT Tem que jogar pelas coisas Tá Vou te dar uma cult aqui Vamos fazer um 3B inicial aqui Já vou gastar uma G2.5 pra você Xelo Eu vou ficar com os meninos aqui Esse 3B nosso galera Segura já o kit Mucumotão É você Boltz Tá Fer já deixa o seu kit Mucumotão e perde o Boltz Também depois do BTT ali Porque se você morra Comigo perto de mim Ele tem mais coisa ainda Tá Bora Bora Vamos aí Bora Sim Vamos lá Capricha Vai ser pro B No bombe B A gente tem Boltalha No bombe B A gente tem Fallen Fallen Deixou o GT caprichosamente aí Com 14 de HP O Fallen Vai ter o pique aí na Molotov Vem a Smoke O Fallen Consegue finalizar agora Vem a Flash Vai tentando segurar Vai pegar o pezinho Ó Pontalha Aqui acabou Que beleza Vamos Vamos Calma O homem é perigoso Calma Segura Se segura na cadeira Não vai um por vez A Imperial ganhou a Inferno Todo mundo ficou animado Segundo mapa Nucky A Imperial Começou perdendo ali De 3 a 0 Depois conseguiu Crescer no jogo Mas quando o Ralph Virou A Imperial teve que jogar De TR Começou a complicar E a Complexity Leva a partida 16 a 11 E ele começa a tumbar E ele começa a subir um pouquinho de dano só no green, 4x5, vigésimo sétimo round, o Flop consegue uma kill, duas, quase que ele leva a terceira, mas o Fallen não deixou, cai também o Chella, é um x4, professor, tem que confiar no verdadeiro, um x4, valeu, valeu, vai ser no overpass, vai ser no overpass, terceiro mapa, overpass, e é aqui que a história começa, altos e baixos, clutch, muita emoção, choro, não vou falar mais nada, assista. Último mapa daqui não passa, Imperial vem aí, né, se preparando, colocando, opa, opa, legal, nossa, cara, nossa senhora, velho, beleza, Fer, ainda tem um com 3 de HP, vai ser nosso, recua ainda mais, vem, smoke na lixeira, o Fer vai tentando enviar espaço, bomba sendo plantada, legal, 3x3, bomba plantada, eles não tem kit, tem kit no JT, tem kit no JT, perdão, ó, vai correndo, ele vai escutando, ai, valeu, 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 ok, ganhamos pist Body to the next�, não ganhamos, ai, hum, 7x2, AW de 2º round, beleza, Tcholo, beleza, mas só que o Ren elect pegou mais uma, aqui, bomba B, Escuta, escuta, escuta Beleza, Tchelo Beleza, Tchelo Vamos, vamos Eu só quero classificar, tá ligado? Eu só quero classificar Caiu o Fallen, caiu o Tchelo Ai, também o Boltalha Não, deixa ali ser um round, Green Tu ouvi não? E aí eles conseguem as quatro armas ainda viva O flop tá sem saída O bombe B é nosso O Boltalha pega a primeira aqui O flop devolve Green, Fallen Aqui é um drama Ai Beleza, Tchelo Não precisa ir, Tchelo Vamos, 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 Tchelo Se a gente for desse daqui, o próximo vai ser quebrado Opa Opa A trocação veio Vai entrando Cai Vini, Fer Cai também Boltalha O Fallen ficou um pouquinho de HP Fez a kill ali Será que não valia pausar, velho? Pegar a caia e resetar o 4x4, velho? Acredita Não, não, não Sim, sim, sim Sim, sim Opa Opa Chello 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 Fallen Caralho Lo Brasil! O país errado, tá ligado? Nossa! É, duríssimo. Notícias do futebol aí. Eles erraram aí. O mapa do país. 3x4. Recolheram já. Cai! Vini e Bolzalha. Tá ótimo, valeu, velho. Uma 9x6 aqui. Tá na mão dele. Ele ficou segurando esse último passaporte o final de semana inteiro. Vale a vaga. É agora. É deles, C4 plantada. Aqui vai ser sempre no drama, no coração. Cipá guardou, velho. No céu. O Vini tomou o HS. Feiro conseguiu o HS. Cai o Vini agora. Caio, Fallen também. A gordura que a gente pegou do primeiro lado. Ali é bait, né? Beleza. Ai. Valeu, valeu. Duas armas. Duas armas. Tão bom é. Tá o Bolzalha lá. Junto com ele já tá pulando o Vini. Cai o Vini. Cai também o Bolzalha. Cai o Cielo. Meus amigos, velho. Meus amigos. O Fallen consegue aqui. Agora ele sabe que a caça em cima dele vai ser grande. O Feiro já segura. Dois segundos. O Fallen sabe que eles vêm na correria. Beleza, Fallen. Beleza, Fallen. Beleza, Fallen. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Esse é nosso. Beleza, professor. Vamos, vamos. Cinco kills do Fallen. Um. Então toma um do Cielo. Não. Não. Reposicionou. 3x4. Beleza, Cielo. Só varado, Fallen. Varado. A gente vai ter que ir, Tigrão. A gente vai ter que ir. A bomba foi plantada. Beleza. Desconfia. Desconfia, Fer. Desconfia. Beleza, Fer! Primeiro. A gente vai ter que ir. Não! O Swope tá colando. Tá vendo aí como é que tá essa situação no Bomb B. O Vini tá ali de olho. Beleza, Vini! Beleza, Vini! Beleza, Vini! Olha lá. Olha lá. Olha lá. É apelido, velho. Esse cara é um assassino. 1x3. Vira 3x3, porque o Feng trabalha no Bomb A. Cai agora o Halzer, que a gente sabe que é um jogador. A gente sabe que é um jogador. Bomba. Só aplica a bomba. Beleza. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Não faz isso. 13x11. Beleza, Fer. Peleta! Porra! Sombrinha. 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 Bracinho. Toma! Clean! Clean, Tigrão! Clean! Tomou! Calma. 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 Ele é perigoso. Ele é perigoso. Sem perder mais. Rasca ele, Vini! Beleza! Vamos! Vamos! É o tempo deles, porra! Legal! Mais legal! Mais legal! Mais legal! Mais legal! É 13x3, eles não têm dinheiro! Porra! Maravilha! Maravilha! Porra! Ceisar! Levinha! Isso! É o Tarexinô, Tigrão. Atira! Atira! Caiu здесь. Mas3 milhares! Caiu ту vez. Caiu o nosso pomby B. 30s, aborda deles... Guardou! Guardou. 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 É o que a gente tá... Fechamos. Continua, continua fechando. Continua fechando a saída. Valeu, valeu, valeu Isso, vai indo, Fendi Vai indo Beleza, porra Toma, He Toma mais uma He Uma plantada Toma Vamos, vamos Senta, ó Meu Deus Três contra quatro O Fallen tá cravado Ele erra o tiro Tiro era muito difícil Fallen 3x1 Ele me viu passar Caiu o Boltz, caiu o Fer O Fallen devolve Vai tomando bastante dano O Flop, o Vini ainda tá no Bombe Já apagam as Molotov Tchelo vai passando ali pra água Cai, o Tchelo Fallen Vini Fallen O Tchelo voltou pra posição aí, ó Consegue uma kill Consegue outra kill Um de HP no Tchelo O Flop consegue aqui no Boltal Era o que tava zoado Tchelo O Flop vai girando Cai agora o Tchelo O Cameraman não pegou Mas o Vini matou Beleza, vamos Vamos Beleza, beleza Tchelão, vamos O Vini tá esperando Pega uma kill Já fala bomba aqui Segunda kill Ai, como não morreu Agora morre Beleza Calma 5x2 Eles são perigosos Calma, Vini Reposicione Eles são perigosos Você não pode morrer, Vini Você não pode morrer, Vini Você não pode morrer, Vini Beleza, Fallen Mais um x3, velho Mais um Vambora Vamos 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 Vai pegar pézinho Desistir do pézinho Tchelo Ele tá onde? Calma Ele abriu espaço, né? Abriu espaço Vai entrando já O Boltz do Fallen Opa Beleza, Boltz Não precisa, não precisa Não precisa Não precisa abrir Vem flash Vai Calma Beleza, Fer Cara, a gente tá com a C4 A gente tá em tempo Perdeu o bracinho Tira o AW Vem a Molotov Ele faz reposicionar Vai entrar Vai entrar os dois juntos Tá o Bernando Fucking Alvarenga Meu Deus, cara Caralho Foi no Fallen, Cameraman Foi no Fallen, seu lixo Seu lixo Respeita a história do Fallen, seu lixo Esse cara não pode ser o cameraman do Major, Tigrão Caiu O flop Beleza, 3x3 Calma Como o Tigrão falou Abre o ligeiro Abre o ligeiro, Vini Calma Quem tem que ficar apreensiva É a presa Você sabe, Fer Você sabe disso Vamos lá Vai ser boa a platada Sai da toca, Coelho Sai da toca, Coelho Ai, Coelho saiu da toca Bora Bora, Vini Traz essa pra nós, Vini Valeu, valeu, valeu Tem mais um, mais um, mais um Beleza, a trade veio Cai O Vini também A trade não é boa 3x4 Vantagem agora Faltando 25 segundos É do time do Call O Fallen vai fazer a molotov do bombe Depois disso O fundo pode avançar É o que o Fer faz Cai, o Fer O Rausdark entra Rausdark tenta mais um tiro A gente tem que matar 3 muito rápido Vamos para a prorrogação Caralho Flashzinha Ai, esse cara não pode pegar essa aqui Ficar aí, ó Sair, porra 3x5 Vantagem agora é do time complex O Fallen vai pulando no Bomb O Fank está escondido Ele vai fingindo ali Que está sozinho Desconfio, desconfio, desconfio Desconfio, desconfio Beleza Tem uma molotov em ele Vai ter que reposicionar O Bomb é nosso O Bomb é nosso Beleza, Cello 3x3 O que era 3x5 Quase que impossível Virou um 3x3 C4 plantada Ai, ó Cai o Cello Ainda tem o Vinyl Bolt Vem a Flash para o fundo Ai, Smoke vem Já tem aí, né Bastante tempo da bomba Passou Ele está defusando Lida o Botão Vamos Vamos Lida o Botão Lida o Botão Vamos, moleque Fallen Ai Vamos, moleque 4x4 Acerte Ai, caiu o Flock Porque o Flock Consor, aqui Em cima do Cello Caiu o Bolt Lá Na ligação 2x4 Valeu, valeu 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 Vamos trazer mais um Só o tempo vai dizer É fino Vamos, caralho É fino Vamos, caralho Quem não vai derrubar então eu não consigo ter atenção para falar O que é anel B? 4x2 bomba é o nosso... T4 sendo plantada Ai? Nossa... Carinho, bota carinho Bota carinho Bota carinho Bota carinho Fair Fallen Fair Fallen Fair Fallen Fair Fallen Quem aparece primeiro? A gente tem né, a gente tem aí ó, uma smoke ainda, caramba, interessante, vem a flash, vai ser pro bomba V, bols, bols, vini, vini, 2x1, 21x19 eu tô sentindo velho, eu tô sentindo, vambora, tá chegando a hora velho, porra, calma, calma, os caras tiram, caiu o Fallen, caiu o Fer, é 4x3, eles vêm acelerado, o Tchelo vai chegando, ele vai comer molotov, ele vai comer smoke, eu não sei, o Grimm já chegou no caminhão meio cego, o Tchelo vem, na noção, faz a molotov, o Grimm vai plantando, para de plantar, vai guardar todos, dá nele Fallen, dá nele Fallen, dá nele, eles tão, ó, é o Call jogando agora, meu Deus, o Fallen matou o JT aqui, eu tô na frente, eu acho, quantos cês tão aí, fala pra mim que eu pauso, 1x10, 1x9, 1x8, 1x7, Fer, bora Fer, bora Fer, bora Fer, bora Fer, acelera, tem o nosso vinho por trás, tem o nosso vinho por trás, calma, o Feng é perigoso, tem o nosso vinho por trás, é o Fer, é o Fer, a gente vai sair, é o Feng, vamos no banho, choro, bora, vamos no banho, vamos, 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 vamos vamos acontece de volta, acontece Tamo no Major, velho, tamo no Major, velho, que beleza, velho, que beleza, isso aí é pra quem desacreditou, velho, olha aí, velho, temos aí, ó, nossos correspondentes, Liminha, BT, ai, velho, que momento, velho, caralho, velho, era o filme do Rock Balboa o tempo todo, Tigrão, tava escrito, velho, tava escrito, era impossível, impossível, Eu queria contar um negócio aqui, velho, quando tava no 1-2, o Fallen me mandou uma mensagem falando que ele tava chateado, porque o sticker nosso não ia dar certo, porque eles não deixaram, e eu falei, porra, Fallen, eu só quero vocês no Major, e eu pensei assim, velho, esse cara sabe que vai tá lá, tá ligado, Tigrão? Eu falei, porra, mano, esse cara sabe que vai tá lá, e ele tá lá, velho. Estamos no Major, mano, de verdade, é destino, tá ligado, a última vaga do Major foi pra Imperial, e o Ferry e o Fallen não poderiam ficar fora desse torneio, né, o Ferry e o Fallen por tudo que eles conquistaram e fizeram pelo cenário, e isso já faz muito tempo, eles mereciam demais essa premiação de jogar o Major Hill, Se vai ganhar, se vai perder, já não importa, o que importa é que eles estarão lá, e é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu e o Ian vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal do Caixão com 337, Fado! Música